No Farol do Saber, uma exposição trazendo um resgate histórico das escolas do município. Paquetes, retratos, documentos, personalidades. A exposição Resgatando a História de Nossas Escolas fica aberta para visitação no Farol do Saber até o dia 28 de abril. O evento é em alusão ao aniversário de 102 anos de Timbiras. Cada escola poderá nos ligar, agendar, já foi feita essa visita e essa informação já foi repassada. Diariamente recebemos todos os dias bastante usuários no nosso Farol. Para o secretário de Educação, muitos desconhecem as questões históricas das instituições de ensino do município e que a exposição é um momento oportuno de conhecimento. Algumas personalidades que deram nomes às nossas unidades de ensino, às vezes a gente não conhece a história deles, o início da vida deles. Mas a maioria são pessoas nossas que viveram aqui conosco, que não faz muito tempo e a gente só está tentando registrar, para deixar isso registrado, um resgate dessa história, para que a gente possa deixar aí como legado para quem nos suceder, dar continuidade e a nossa comunidade também tomar conhecimento através da visitação, dos estudos, da pesquisa, em cima dessa história do município de Timbiras. E isso em alusão, fizemos isso agora nesse momento em alusão aos 102 anos da nossa cidade de Timbiras. O prefeito doutor Antônio Borba participou da abertura da exposição na manhã desta última segunda-feira. Para o gestor, a história não se apaga. A história vai ficar para sempre. Cada um de nós estamos construindo nossa história. Você começa na família, vai para a escola, como cidadão, como trabalhador, como médico, como prefeito, como gestor, etc. E hoje aqui no caso, o nome das pessoas que deram nome às escolas, que aqui nós estamos no farol do saber, das pessoas que deram nome às escolas. Grandes nomes aqui da história, Marião Sobrim, Lauro Pereira, Mundô Calvim, Lourdes Coelho, como tantos outros.